Fico pra Deus, e deixei meu coração a Deus E aceitei o reflete de Deus E eu não sei de si reflete Fico a Deus, e vivo só na defesa de Deus Passou de tudo pra caralho a Deus Sua vontade é o que me faz, eu não sei aqui Fico pra Deus, e vivo só na defesa de Deus Meu coração é feliz O meu sustento é feliz Sou pequeno e capaz Mas todo o resto é feliz O meu sustento é feliz Sou pequeno e capaz Mas todo o resto é feliz O meu sustento é feliz O meu sustento é feliz O meu sustento é feliz